Vamos ao hino de Lisboa No castelo põe um cordovelo Em alfamba descansa o olhar E assim desfaço o velo de azul Vá, vá, à ribeira eu encosto a cabeça A almofada na cama do Tejo Com lençóis portados na pressa Na campanha de um beijo Vá, Lisboa, nina e moça Ferida Da luz que os meus olhos criem Tão pura Teus seios são as carinas Pergão que me traz à porta Trenura Cidade a ponto de luz Toalha Toalha És mulher na rua E num bairro mais alto Do sonho Punho um fraco que soube inventar Aguardente da vida E num bairro que nos faz cantar Lisboa, a menina e moça E num bairro que nos faz cantar Lisboa, menina e moça A quinta E num bairro que nos faz cantar Da luz que os meus olhos veem A augura Teus seios são as colinas Verina Pregão que me traz à porta Pregão que me traz à porta Trenura Cidade a ponto de luz Guardada Toalha à beira-mar Escrevida Lisboa, menina e moça Amada Cidade a mulher da minha vida Lisboa, do meu amor Deitada, citada por minhas mãos Despedida, Lisboa menina e moça Me mata, citada mulher de aqui